Onde vocês estiverem, hoje é um dia de graça, favor, misericórdia de Deus, e eu quero que vocês se conectem com a graça que está a curar aqui, que está a profetizar aqui, que está a profetizar aqui, em nome de Jesus, tudo deve ir bem, porque diz a palavra de Deus, tudo é possível, tudo é possível, para aqueles que amam o Senhor, se liberta em nome de Jesus, se liberta em nome de Jesus, esta doença, eu ordeno que saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, Espírito familiar, saia em nome de Jesus, sai, come out, sai, come out, demônio que está no teu CV, sai em nome de Jesus, satanás, largar o emprego deste homem e desta mulher, em nome de Jesus, larga a casa, larga o casamento, larga os filhos, larga o dinheiro, larga, 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 se liberta, se liberta em nome de Jesus, celebra, 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 celebra. Eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito!